A caricatura de hoje será de Nair de Tefé. Ela nasceu em berço aristocrático em 10 de junho de 1886 em Petrópolis. Em 1887, partiu com a família para a Europa e lá descobriu seu talento para o desenho. Ela começou desenhando os narizes e os rostos das freiras do convento onde estudava. Seu primeiro desenho caricaturado teve como modelo Madame Carrier após uma visita como forma de protesto contra a senhora idosa a quem não suportava. Resolveu utilizar como assinatura o anagrama Rian. Anagrama é quando você pega as letras do seu nome e muda a ordem para criar um novo. No caso, Rian significa Nair ao contrário. Suas primeiras caricaturas foram de pessoas amigas, de conhecidos, que permitiam que elas as caricaturassem como uma divertida brincadeira de salão. Em 1909, publicou a primeira caricatura que retratava a artista francesa Réjane na revista Fonfon. Foi uma pioneira na caricatura no Brasil e há quem afirme que tenha sido a primeira mulher do mundo a publicar uma caricatura. Tinha 27 anos de idade quando casou-se com o Marechal Hermes da Fonseca, de 58 anos, que era o presidente do Brasil. Em novembro de 1914, Hermes da Fonseca deixa o governo e, anos depois, o casal viaja para a Europa, onde realizou algumas exposições. Voltou para o Brasil por volta de 1921 e participou da Semana de Arte Moderna. Em 9 de abril de 1929, tomou posse na Academia Fluminense de Letras. 16 anos depois, já viúva, aos 73 anos, voltou a fazer caricaturas, inclusive de várias personalidades. No fim dos anos de 1970, participou das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Nair de Tefé von Holmholtz morreu no dia de seu aniversário, com 95 anos de idade, em 10 de junho de 1981. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí